Oi, pessoas lindas, tudo bem? Professora Antoniane Levenhagem de Brasília, do Amarinho Milano, professora de tricô e crochê, e do meu ateliê Meninos Tricoteiros da Tia. A Tia hoje trouxe uma receita linda para vocês, deixa eu mostrar. Olha, gente, que gracinha. Ai, que coisa fofa, né? Olha o que eu coloquei na sacolinha dela, olha, na bolsinha. Pode fazer, colocar qualquer coisinha, né? Olha aí, olha que gracinha. É uma bonequinha, olha, tá vendo? Linda. Toda feita de tricô, tá? A tia fez toda de tricô na agulha número 4, de tricô, e toda feita de âne, com dois fios, tá? Para ela ficar bem fechadinha, aí a gente usa a agulha mais fina e põe dois fios de âne, tá? Eu usei quatro tipos, quatro cores, quatro não, cinco, olha. O amarelinho para o cabelo, o bege para o roxinho, o rosa para o vestidinho, e o cinza para a calça, tá vendo? As perninhas, e o preto para sair o sapatinho, tá? Aí você pode usar a imaginação, né? Colocar a cor que você quiser. Pode ser cabelinho preto, pode ser cabelinho vermelho, né? Ruivo, tá? Do jeito que você quiser. Aí a tia vai mostrar. Olha como ela foi feita, gente. Ah, e deixa eu falar uma coisa. Todos esses fios que a tia usa, tem no armarinho Milano, tá? Você pode comprar pelo site, é www.armarinhomilano.com.br, tá bom? Tem cores lindas lá, fios bonitos, e com ótimos preços, entregue em qualquer lugar do Brasil, tá bom? É lindo mesmo, gente. Amarinho Milano é show! Olha aí, vamos fazer a bonequinha? A tia fez um molde, olha aqui, a bonequinha é isso aqui, olha. Olha como é fácil. Todo mundo consegue fazer essa boneca, ó. Isso aqui vira a boneca, tá? Ó, deixa eu mostrar. Essa parte aqui, ó, de cima, a gente começa de cima para baixo. Essa parte amarelinha aqui, ó, a gente vai fazer aqui, olha, é 6 centímetros, tá? Eu vou ensinar como que tem, só tem aumento aqui nesse começo, depois ela é toda reta, tá? Depois, o roxinho aqui, a parte do bege, são 7 centímetros. Depois, a parte do rosa, são 9 centímetros, tá? Que sai o vestidinho. As perninhas aqui são 10 centímetros e 3 centímetros do preto, para fazer o sapatinho, tá? E só, olha que fofa. E você vai fazer assim, né? Então, com essas medidas, ó, 6, 7, 9, 10 e 3, para terminar. Arremata, tá? Sempre troca o fio a cor do avesso, tá? Terminou o amarelinho, do avesso, você amarra o bege, corta, né? Já deixa um pedaço para costurar com o amarelo, deixa um pedaço grande, nunca deixa pequenininho. Aí, você amarra o bege e faz o bege. Depois, do avesso, corta, deixa um pedaço, amarra o rosa. Depois, amarra o cinza e o preto, tá? Você pode usar a cor que você quiser. Terminou isso aqui. Vai virar do avesso, tá? Olha. E você vai costurar o pôr com pôr, ó. O preto, o cinza, o rosa, o bege e o amarelinho, até aqui em cima. Costura todo, tá? Depois de costurado, você vai encher aqui, olha, com fibra. Deixa eu mostrar. Isso aqui que é a fibra, olha. Ó, tá vendo? Na Amarim Milano tem também essas fibras, tá? Aí, você enche a boneca toda com fibra aqui dentro. Então, ela vai ficar assim, ó, toda cheinha, né? Tá vendo? Aí, você vai costurar a parte de baixo. Fechou a boneca, né? Vai ficar tipo um canudinho, assim. Aí, o que você vai fazer, olha? Você vai vir com o fio e vai amarrar aqui. Onde termina o bege, você amarra a cabecinha, tá vendo? Porque o cabelinho já vai sair. Amarrou aqui. Aí, vai ficar aquele corpinho. Vai ficar o rosa com o cinza, né? Vai ficar assim, todo retinho. Você vai pegar a agulha de tapeçaria com o fio. Olha as perninhas. Na parte aqui do cinza, você vai medir, ó. Do rosa pra baixo, dois centímetros. E vai começar aqui, olha. Você enfia, né? Agulha. Ver se eu consigo enfiar aqui. Ó. Enfia. E vai costurando, olha. Aqui, quer ver? Ó. E vai costurando, tá? Essa parte todinha, pra ele marcar. Olha, fazer o frisinho aqui da perninha, tá? Então, você... Olha, daqui, você volta aqui onde você veio, ó. Você vai fazendo aquele ponto atrás, que você vem aqui na frente, e volta aqui atrás. Vem aqui na frente. É só pra você costurar mesmo, tá? Pega um fio da cor, né? Que você estiver usando aqui, pra não destacar. E o bracinho, você começa aqui, ó. Do rosa pra cima. Vai ser só a parte do rosa, tá vendo? Dos dois lados. Parece que ela tá com a mãozinha, assim, pra trás, né? Olha que gracinha. Então, você começa aqui a mesma coisa, ó. Enfia a agulha, tá vendo? Pega um rosinha pra costurar, e vai costurando. Ó. Começa fininho, e vai até, abrindo até dois centímetros. Isso aqui, ó. Fininho, e abre até dois centímetros, tá? E todos esses fios, quando você chegar aqui no finalzinho, olha. Vamos supor que eu esteja costurando aqui, né, ó. Você não precisa arrematar, porque a fibra, ela segura o fio. Então, quando você chegar aqui, olha, costurei. Você enfia pra dentro da bonequinha, olha. Assim, enfiou. E corta. Aí você pode pegar a tesourinha e cortar, que ele não solta mais, depois que você costurar aqui, tá bom? E pronto, né? Aí tá pronto, já, o corpinho, olha. O frisinho das perninhas e do bracinho. E você já amarrou a cabecinha, né? Eu marrei uma fitinha aqui, olha, tá? Aí, o que que você faz? O olhinho, você põe o fio nessa agulha de tapeçaria e dá duas voltinhas, assim. Uma, duas, enfia aqui pra dentro e corta. Ó, bota os olhinhos. A boquinha vermelha, eu fiz duas voltinhas também, tá? E a bolsinha, olha aqui que coisa fofa. A bolsa, eu coloquei dez pontos na agulha número quatro, né? Essa aqui, de tricô. E trabalhei dez centímetros. Tricô, meia, tricô, meia. Ou então, você pode fazer toda de tricô, olha. Aí você vira do avesso, vai ficar um retângulo, né? Você vira do avesso, costura as laterais. Olha, eu pus até uma florzinha aqui, olha. E pus a bonequinha dentro. Então, você pode colocar o que você quiser aqui dentro, né? É só de enfeite mesmo, olha. E pronto, o cabelinho. Já, já eu vou mostrar como é que a gente faz essa parte aqui, ó. Que é a principal, né? Que vai abrir. O cabelinho, tá vendo aqui, olha? A gente faz depois, porque aqui a gente faz só a parte normal. E o cabelinho a gente coloca depois. Você vai pegar, olha aqui. Deixa eu mostrar. Essa, você vai medir, olha. Esse aqui tá do tamanho dessa capinha aqui, ó. Aquelas capinhas de DVD, olha. Deixa eu ver quantos centímetros tem. Vou medir. Ó, vai ficar com quatorze. Vinte e oito centímetros, tá? Tem isso aqui, ó. Eu fiz. Vinte e oito centímetros. Você vai enrolar naquela capinha dez vezes. E vai tirar esse, tá vendo? Você vai fazer três desse daqui. Porque a trança, a gente não trança com três fiozinhos? Aqui, olha. A trancinha, olha. Aquela trancinha que a gente trança normal, assim, né? Você vai colocar três montinhos aqui, olha. Três grupinhos de dez. Aqui, ó. Dez voltas. Tá? E olha como que a gente coloca. Deixa eu mostrar. Você vai. Terminou a bonequinha, né? Você vem aqui, olha. Enfia a agulha. Vem aqui. Vamos mostrar. Ó. Enfiou. Você pega esse fiozinho, os dez voltinhas que você fez, né? Segura aqui em cima. Igual a gente coloca franja, olha. Você vai puxar. Tá? Aqui. Ó. Vamos supor que o cabelinho quisesse dessa cor, né? Olha. Passa dentro da voltinha e puxa. Tá vendo? Então, você vai colocar um aqui, um do lado e um em cima. Vão ficar três grupinhos aqui, ó. Aí, você vai pegar esses fiozinhos e vai trançar. Fazer uma trancinha, olha aqui. E vai amarrar na ponta, tá? Então, são três grupinhos de dez desse lado e três desse lado. Aí, você vai fazer o cabelinho, tá? Né, facinho? Agora, a tia vai ensinar essa parte aqui, ó. Vamos começar aqui. Vou deixar essa bonequinha aqui. É agulha. É número quatro, né? Onde eu coloquei minha agulhinha? Ela tá aqui. Número quatro de tricô, tá? Você vai começar a parte de cima, a gente começa pela cabecinha. Oito pontos na agulha número quatro, tá? E vai fazer uma carreira de tricô. Eu até já fiz aqui, ó. Põe oito pontinhos, olha. Dois, quatro, seis, oito. E faz uma carreira de tricô. Aí, a gente vai começar. Olha, a gente vai fazer a primeira carreira. Um tricô. Uma laçada. Um tricô. Um tricô. Uma laçada. Um tricô. Uma laçada. Um tricô. Uma laçada. Um tricô. Uma laçada. Um tricô. Um tricô. Uma laçada. E sempre vai terminar com um, tá? Tá? Olha, vai ficar desse jeito aqui, tá? A voltinha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um tricô, aonde tem a laçadinha aqui, olha, se eu pegar a laçada aqui, tá vendo? Olha o buraco que dá, eu tenho que pegar no fiozinho da frente, esse aqui, olha, tá? Tá? Toda vez que você fizer isso, você fecha o buraquinho, tá? Quando você der a laçada, porque a cabecinha não pode ter buraco, a gente vai colocar enchimento, né? Então, olha, eu não vou pegar aqui, eu vou pegar nesse aqui de trás, ó, esse fiozinho aqui, tá? Olha, olha, a gente vai um e vai fechando os buraquinhos, né? Depois eu vou mostrar como é que saem todos os buraquinhos. Então, é só pegar a alcinha de trás da laçada, tá? Pra não ficar o buraquinho. Vou terminar aqui. Essa é a primeira carreira de aumento, né? A gente tem que aumentar aqui na cabecinha. Pera aí. Chegou aqui, finalzinho, olha aqui como ficou. Ó, todos os buraquinhos saíram. Agora, a segunda carreira vão ser dois tricôs e uma laçada. A primeira foi um e uma laçada, né? Agora vão ser dois, tá? Ó, um... Dois tricôs e uma laçadinha. Um, um, dois, e uma laçadinha. Um, dois, uma laçadinha. Um, dois, e uma laçada. Quando a gente dá a laçada, a gente tá fazendo os aumentos, tá? A gente tem que ir aumentando a cabecinha aqui em cima pra ela ficar, descer depois direto, né? Ó, dois tricôs, dois, e uma laçada. Pronto. Agora a gente volta pegando a laçada, né? Fechando a laçada. Ó, onde tem a laçadinha, você pega por trás, aqui, ó. Um, dois, aí você pega por trás. Um, dois. Um, dois, e fecha a laçada. Um, dois, e pega por trás pra fechar a laçadinha. Olha aí. Um, dois, e fecha a laçada. A gente tá na segunda carreira, então, vamos falar novamente. Oito pontos na agulha número quatro, né? Uma carreira de tricô. Aí, a primeira carreirinha. Aqui. A primeira carreirinha, a gente vai fazer um tricô e uma laçada. Um tricô, uma laçada até o finalzinho. Termina com tricô. Volta todo o tricô, mas onde tem a laçada, você vai pegar na alcinha da frente pra não ficar buraquinho, tá? Agora, a segunda carreira, dois tricôs e uma laçada. Dois tricôs e uma laçada. Termina com tricô. Volta todo o tricô. Aonde tem laçada, você pega na alcinha pra fechar. E a gente vai seguir assim. A próxima vão ser três tricôs e uma laçada. Três tricôs e uma laçada. Termina com tricô. Na volta, você vai fazer todo o tricô, fechando a laçada. Onde tiver a laçada, né? E a última carreira, assim, de aumento, vão ser quatro tricôs e uma laçada. Quatro tricôs e uma laçada. Volta todo o tricô, fechando os buraquinhos. Onde tem laçada, pega na alcinha da frente, né? O que que a gente vai fazer? Depois dessa parte aqui de aumento, ó, tá vendo que já tá virando aqui, olha? Ó. Tá vendo que tá ficando aqui redondinho, tá? Essa parte, é essa parte aqui, olha, que a gente tá fazendo da bonequinha, tá vendo? Depois que a gente... Quando chegar aqui, olha, vão terminar, na quarta carreira, vão terminar os aumentos. Mas ainda não tem os seis centímetros. Então, a gente... Depois dessa carreira de aumento de quatro e uma laçada, a gente vai seguir reto. Então, você vai continuar com o amarelo, até dar seis centímetros. Aqui, a cabecinha dela daqui, até aqui tem seis. Depois, a gente amarra o bege do lado do avesso e vai começar só ponto meia. Ela é toda feita de ponto meia, tá vendo? Então, a única parte que vocês têm que aprender mesmo é essa parte aqui, redondinha, tá? Que vai de uma até a quarta carreira, dando laçada, tá? Um laçada, dois laçada, três laçada, quatro laçada, tá? Chegou aqui, você continua tricô, tá? Por seis centímetros. Depois, sete da cabecinha do bege. Nove do rosa. Dez do cinza. E três do sapatinho. Você pode colocar a cor que você quiser, tá bom? E pronto! Aí, você... A gente terminou, né? Igual a tia falou. Costura, não, enche... Coloca o enchimento, né? Depois de costurar a parte dobra ao meio, costura. Coloca o enchimento. Costura a parte do pezinho aqui, pra fechar. Faz a marcação aqui, com a agulha de tapeçaria, com fio. Marca o pescocinho, né? Os bracinhos aqui, ó. Começa fininho, olha aqui. E vai... Ela marca na frente e atrás, ó. E vai até dois centímetros aqui, ó. Perto do pescocinho. A bolsinha, você põe dez pontinhos. Trabalha dez centímetros. É arremata, fecha, doba ao meio, costura as laterais. E faz uma correntinha aqui, olha. Mais ou menos uns vinte centímetros. Pra amarrar a bolsinha, tá vendo? Só dá um nozinho de um lado e de outro. Olha que gracinha. O cabelinho, a tia já falou, né? Que faz três grupinhos de dez... De dez voltinhas de vinte e oito centímetros cada. Faz a trancinha, amarra e põe os lacinhos. Borda os olhinhos. Olha que fácil, gente. E aqui, agora, a cinturinha. Deixa eu mostrar. Essa partezinha aqui. Essa parte, ó. Tá vendo? Ela já... Ela não sai com essa parte quando a gente faz, né? Ela tá toda lisa. O que que eu fiz? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Deixa eu pegar esse aqui. Dá pra mostrar. Onde tem o rosa, a separação do rosa pro cinza, você vai vir aqui, olha. Vai fazer isso, olha. Você pega e puxa o fio, tá vendo? Aqui. E vai fazer quatro correntinhas. Pera aí. Vou fazer aqui pra vocês verem. Uma, duas, três, quatro. Ó, presa aqui, ó. Na roupinha, tá vendo? Aí, você pula um pontinho lá embaixo. Pula um ponto aqui embaixo, olha. Dá um espacinho, né? Enfia novamente. E faz um ponto alto. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. É. Aí, ó. Uma correntinha. Aqui eu vou mostrar como é que fica. A gente vai fazer como se fosse uma, aquela, aquele pontinho de gradinha. Pra quê? Pra gente prender essa, essa sainha. Tá? Aqui, ó. Dá a laçadinha. Enfia aqui, ó. Tá vendo? E vai, puxa, faz um ponto alto. Você enjeita aqui pra mostrar pra vocês. Uma correntinha. Dá a laçadinha. Pula um pontinho, olha. E faz um... Vou pegar aqui. Opa. Um ponto alto. Só pra fazer só dois, assim, pra vocês verem. Olha aqui, o que que você vai fazer, olha. É aquela gradinha, olha. Que fica cheia de quadradinho. Seria isso aqui, olha. Ó. Tá? Toda presa aqui, ó. Você faz uma correntinha, pula um pontinho e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um pontinho. E dá a volta nela todinha. Aqui, bem na cinturinha. Entre esse rosa e o cinza. Tá? Aí, depois que você fizer isso. Deixa eu soltar aqui. Você vai fazer assim, olha. Vai ficar isso aqui, né? Essa gradinha. Você vai vir... Ó. Você vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Até comecei aqui pra vocês verem. Tá vendo? Que tá dando umas voltinhas, olha. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Parece um suspirinho, né? Vão ser duas carreiras desse pontinho. Tá vendo que tem a gradinha? Você vai trabalhar quatro pontos altos nessa partezinha de cima. Aí, você vira ela aqui na lateral, ó. E faz quatro nessa parte que desce. Aí, você vira e faz quatro na de cima. Quatro na que desce. Então, ela vai ficando assim, olha. Todo assim, tortinho. Tá vendo? Deixa eu fazer uma aqui pra vocês verem. Ó. Você vem aqui nessa parte de cima aqui primeiro, ó. E faz. Um. Dois. Três. Quatro correntinhas, né? Nessa parte aqui de cima aqui. Do quadradinho. Tá vendo essa parte que desce? Ó. Você pega ela aqui, olha. Vira. Tá vendo? E vai trabalhar nela, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Olha aqui. Aí, você vai, vira novamente, pega de cima novamente. Aqui em cima, ó. Trabalha em cima e na lateral. Em cima e na lateral. Por isso que ela faz assim, essas voltinhas. Olha aqui. Olha. Tá vendo? Ó. Aí, eu fiz duas carreiras, ó. Uma com a rosa e uma com a cinza. Aí, você... É só a primeira que você vai fazer assim, né? Fazendo essa voltinha. A segunda, você acompanha os pontos, todo em ponto alto. Porque ela, como ela já fez as voltinhas, você só dá a voltinha com ela. Em todo em ponto alto, a última carreira, ó. E ela fica desse jeito. Quem tiver dúvida, pode perguntar pra tia, tá bom? Depois, eu vou gravar só essa partezinha aqui também, ó. Só da minha mão, tá? Que aí, você tira as dúvidas, tá bom? Beijinhos loiros. Faça a bonequinha, tá? E quem quiser conhecer a minha página, no Facebook e Instagram, é Meninas Tricoteiros da Tia, tá bom? Beijinhos loiros da tia, ó. E faça agora pro dia das crianças, tá? Ah, qual a criança que não gostaria de ganhar uma bonequinha dessa, né, gente? Olha, deixa eu arrumar a bolsinha. Colocar essa bonequinha aqui dentro. Beijinhos loiros e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.